Olá, sejam bem-vindos ao canal Mais Direitos. Que o empregado demitido sem justa causa tem direito a receber o seguro-desemprego, creio que você já sabe, pois temos falado bastante sobre isso nos últimos tempos aqui no canal. Mas quanto tempo o empregado fica recebendo o seguro? No vídeo de hoje eu vou te responder quantas parcelas do seguro-desemprego os empregados demitidos têm direito, além de esclarecer outras dúvidas relacionadas a esse tema, para que você fique sempre bem informado quanto aos seus direitos. Antes de começarmos, aproveite e já se inscreva no canal, já deixe o seu like, para que você receba sempre em primeira mão as melhores informações da internet sobre os seus direitos. Quais trabalhadores têm direito ao seguro-desemprego? A princípio, todo e qualquer trabalhador com registro na carteira de trabalho pode receber o seguro-desemprego quando for demitido sem justa causa. Contudo, esta não é a única categoria de trabalhadores que tem esse direito. É que a lei garante o recebimento do seguro-desemprego ao trabalhador de carteira assinada, incluindo, empregados domésticos, ao pescador profissional durante o período em que a legislação o impede de pescar, aos trabalhadores resgatados de situações semelhantes à escravidão, o trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso para a realização de cursos de qualificação disponibilizados pelo próprio empregador. Quais os requisitos para receber o seguro-desemprego? Quando o trabalhador é demitido, provavelmente ele terá direito a receber o seguro-desemprego. Porém, para garantir o recebimento, ele deve preencher alguns requisitos, como ter sido demitido sem justa causa, ou ter conseguido a rescisão indireta por meio de uma ação judicial, estar desempregado no momento em que for feito o requerimento do seguro-desemprego, não possuir alguma outra fonte de renda, não ser titular, sócio, administrador ou membro com participação nos lucros de uma empresa, não estar recebendo nenhum benefício do INSS, exceto a pensão por morte ou auxílio-acidente, ter trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à demissão, quando for a primeira solicitação, ter trabalhado por pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses anteriores à demissão, quando for a segunda solicitação, e se for a terceira solicitação ou mais, ter trabalhado por pelo menos 6 meses antes de ser demitido. Tenho direito a quantas parcelas do seguro-desemprego? A quantidade de parcelas que o empregado demitido tem direito a receber vai depender do tempo que você trabalhou antes de fazer a solicitação do seguro-desemprego, variando entre 3 e 5 parcelas. Se você tiver trabalhado pelo tempo mínimo necessário para requerer o seguro-desemprego, vai ter direito a 3 parcelas. Se trabalhou entre 12 e 23 meses terá direito a 4 parcelas. Agora, se trabalhou de 24 meses acima, então terá direito a 5 parcelas do seguro-desemprego. É isso aí pessoal, se você ainda tem alguma dúvida sobre a quantidade de parcelas do seguro-desemprego que tem direito a receber, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários, que responderemos assim que possível. Além das dúvidas, deixe também nos comentários alguma experiência interessante que tenha ocorrido com você, pois a sua experiência pode servir de inspiração para os nossos próximos vídeos, então conte-nos a sua história. Também não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto, e compartilhar esse vídeo em seus grupos e rede social, para levar esse conhecimento a um número cada vez maior de pessoas. Como sempre foi um prazer compartilhar mais essas informações com você. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho